Nós, auxiliares de humanização, realizamos esse trabalho na melhor forma, tendo em vista que justamente a palavra humanizar, ela descreve empatia, que é você se colocar no lugar do paciente e entender todas as necessidades do paciente. Assim que o paciente é admitido, um dos nossos auxiliares de humanização que estão aqui presentes vão até ele e fazem uma entrevista de forma descontraída e perguntam para ele quais são as paixões dele, o que ele gosta de fazer nas horas vagas, o gosto musical, como ele gostaria de ser chamado. E ali naquele momento já começa a se quebrar o gelo e essa folha é pregada junto com a ficha de identificação do paciente. Então quando o colaborador vai, a pessoa da assistência vai até lá para prestar aquele atendimento, ele vê que aquela ali é a senhora fulana de tal, que está com dengue, mas também que ela tem dois netos, que ela ama cozinhar, que ela gosta de ver série no final de semana. E isso vai cumprindo com esse papel que eu já mencionei, de quebrar o gelo, gerar confiança. É um trabalho gratificante. Sim, vocês colocaram o lugar do outro de uma forma empática, praticamente não tem preço. Ele dá informação, me leva nos lugares como se eu fosse a mãe dele. Eu não tenho filho para andar comigo, mas Deus prepara outros. Tem muita gente que tem dificuldade. Eu sou uma delas, eu tenho dificuldade. Eu já estou idosa e às vezes eu sou estressada, eu fico ansiosa. Então se não tiver uma pessoa para ajudar, é muito importante, viu? Graças a Deus formar uma equipe muito boa. Que Deus venha abençoar todo mundo. Muito positivo. Devia se estender às outras unidades do DF, né? Principalmente no meu caso, que eu estou sem acompanhante, né? Você se sente acolhido, né? Você se sente em casa, você se sente mais à vontade. E isso, com certeza, melhora no restabelecimento da doença, né? E é uma coisa muito positiva.